Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Mas, primeiro, gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Toda semana, eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo, no meu perfil do Passei Direto. Confira, link na descrição. Vamos lá! Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nós percebemos, nesta expressão numérica, a presença de parênteses. Eu tenho estes parênteses aqui. Então, eu vou começar dando atenção para o que eu tenho aqui dentro dos parênteses. Acompanhe. Dentro dos parênteses, eu tenho ali duas potências. É isso que eu vou calcular primeiro. Eu vou calcular 6², eu vou calcular 5² e vou colocar cada resultado bem aqui. Beleza? Acompanhe. Veja só, você vai entender. 6, com esse 2 pequenininho em cima dele assim, a gente diz que é 6². É 6². É o mesmo que 6 vezes 6. Professor, e para que serve o 2? Ele indica que nós temos dois fatores repetidos. Então, é 6 vezes 6, que é igual a 36. Não é fácil? Se você está achando fácil, já deixa aquele like. Então, eu vou colocar 36 bem aqui. E a este 36, a gente ainda vai subtrair um valor correspondente aqui ao 5². Com o 5², é do mesmo jeito. Muito cuidado. Esse 2 pequenininho aí, significa que nós temos uma multiplicação com dois fatores repetidos. Isto é, nesse caso, temos 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Você sabe a tabuada. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Nossa, professor! Eu não sabia que era assim. Agora eu estou aprendendo. Que coisa boa! Se você está aprendendo mesmo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender com a gente. Beleza? Pronto. Agora eu vou dar uma olhada no restante da expressão, dando prioridade para as potências. Isso mesmo. Bem aqui, eu tenho 3 elevado a 3. A gente também fala assim, 3³. Bom, 3 elevado a 3 segue o mesmo raciocínio. Como o expoente é 3, esse número pequenininho aqui, Então, eu tenho uma multiplicação com três fatores repetidos. Nossa, professor! Vai ser muito difícil. Calma! Não vai ser, não. Tenho certeza que você vai entender. Acompanhe comigo. Aqui estão os três fatores repetidos. Quanto é 3 vezes 3? 9, professor! E 9 vezes 3? Eu sei da tabuada, professor! É 27. E aí? Até que é fácil, na verdade. É, professor! Realmente é fácil. 3 elevado a 3 é 27. E 7, ótimo! 3³, a gente pode falar assim também, é 27. Há até quem fale assim, 3 elevado a 3ª potência. As pessoas que querem ser mais chique, elas falam assim, né? Bom, em seguida, eu tenho outra potência. E eu vou calcular, né? A gente vai dando prioridade para as potências. Acompanhe só. Aqui eu tenho 10², 10², elevado a 2, ou 10⁻ª potência. Bom, tudo isso significa o quê? Eu vou ter o quê? 10 vezes 10, porque o expoente é 2, né? Professor, é fácil assim? É fácil assim. Quanto é 10 vezes 10? Você vai dizer que é igual a 100. Ótimo! Muito fácil, professor! Pronto! Vou escrever bem aqui. E agora, vamos continuar resolvendo a nossa expressão numérica, dando prioridade para o que a gente tem aqui dentro dos parênteses. Acompanhe. Como eu vou resolver o que eu tenho dentro dos parênteses e vou encontrar um resultado final, eu nem vou mais precisar colocar os parênteses bem aqui. Quanto que é 36 menos 25? Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. Acompanhe. 25, se eu colocar mais 5, eu chego em 30. Aí, depois do número 30 para eu chegar em 36, eu coloco mais 6. Então, eu coloco mais 5 para chegar em 30 e depois mais 6 para chegar em 36. 5 mais 6, 11. Eu estou dizendo para você que 36 menos 25 é 11. É claro que 6 menos 5 é 1. 3 menos 2 é 1. Então, é 11 o resultado. Não tem para onde correr. O restante, por enquanto, eu vou só repetir. vezes 27. O 27 vai multiplicar esse resultado aqui. E depois, a gente ainda vai subtrair 100 no final. Aqui, é preciso ter muita calma, porque a prioridade é da multiplicação. Você talvez queira fazer a conta de menos, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. É igual quando você está em uma fila, a gestante não tem prioridade, o idoso não tem prioridade. Quer dizer que eles são atendidos primeiro. Aqui, quem tem prioridade é a multiplicação. A multiplicação vai ser atendida primeiro, depois você faz a conta de menos. Deu para entender? Ah, professor, acho que entendi sim. A prioridade, a gente resolve primeiro. Exato. Vamos multiplicar agora 11 vezes 27. Cara, será que dá para fazer com cálculo mental? Eu acho que dá. 10 vezes 27 é 270. Se você colocar mais 27 em cima do 270, você vai ter 11 vezes 27. Então, 270 mais 27, quanto que é 270 mais 27? Dá 297. Se você precisar, verifique. Se você precisar, você pode armar a continha num cantinho assim, 11 vezes 27 e resolver da maneira tradicional. Aí você decide. Você pode fazer isso, não tem problema. É claro, é bom a gente conseguir fazer também com cálculo mental. Com o tempo, você conseguirá. Temos aqui 297. Aí ainda tem que subtrair 100. Fica muito fácil, porque 297 menos 100 vai me dar como resultado 197. Se você precisar, faça a continha em um cantinho e verifique, tá? Bom, nosso resultado é 197. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal resolver a seguinte expressão numérica? Quanto é 6² dividido por... Aí você tem essa expressão entre parênteses, 2³ mais 1. E você ainda vai multiplicar posteriormente por essa outra expressão entre parênteses, 3² menos 5. Se você calcular o valor dessa expressão numérica, você pode deixar um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho